Sucesso! É show! Banda Dejabu, a batida envolvente é show! Amor, por favor, não desligue o telefone Sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Sou sua mulher e você é o meu homem Quem tá feliz, mãozinha lá em cima Ei! Ei! Eu, 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 eu Te dei o meu amor Não desligue o telefone Não mais me perdoa Se eu errei Foi porque não me amou Eu tô carente Me perdoa, meu amor Se eu errei Foi porque Tô carente Me perdoa, meu amor E deixa eu dar um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Mais alto vai Amor, por favor, não desligue o telefone Sou sua mulher e você é o meu homem E a galera grita Amor, por favor, não desligue o telefone Sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Subiqueira, fecha